Olá, com você, Sheik Rodrigo. Vamos falar do mês mais esperado na vida dos muçulmanos, que é o jejum do ramadã. O que é o jejum do ramadã? É um mês que Deus estipulou para que os muçulmanos jejuassem. E o que é o jejum, Sheik? Jejum é abster-se de alimento, de comida e bebida, relação sexual, entre o nascer da alvorada até o pôr do sol com intenção. Não é moda, não é modinha, não é regime, não é ficar fitness, não. É se afastar do alimento, bebida, relação sexual, entre o nascer da alvorada até o pôr do sol. Tudo bem. Onde que está o jejum no Alcorão? Na Surata 2, versículo 183, fala o seguinte. Ó fiéis, foi prescrito para vós o jejum, assim como foi prescrito para aqueles que vieram antes de vós, para que temam a Deus. Então, o jejum é um dever muçulmano para todos os muçulmanos. Os muçulmanos foram as primeiras pessoas a jejuarem na vida? Não. Deus estipulou essa prática religiosa chamada jejum para judeus e para os cristãos. Os profetas anteriores também jejuavam. Era da mesma forma? Claro que não. Cada profeta trouxe uma legislação específica para o seu tempo e para o seu povo. Então, o jejum, esse mandamento divino, ele tem inúmeros benefícios. Benefícios sociais, benefícios espirituais, benefícios para o corpo, para a saúde, benefícios para a mente. São vários benefícios do jejum. Um dos benefícios só, vamos falar assim, que quando o muçulmano está de jejum, primeiro ele intenciona. Ele intenciona de sair de jejum. Ele pensa, por que eu vou passar? Ninguém está me observando. Ninguém está me vendo. Olha só. Olha o objetivo do jejum. Ninguém está me vendo. Ninguém está me observando. Ninguém está... Sabe que eu sou muçulmano. Ninguém sabe que hoje é o ramadã. Mas o que me impede de comer? O que me impede de tomar um gole d'água? Estou trabalhando, quero tomar aquele... Nespresso. Quero tomar um cafezinho. Ninguém está vendo. Meu, ninguém te obriga a jejuar. Ninguém te impede de comer. Mesmo assim, por que o muçulmano jejua? Já pensou isso? Obedecendo. Um mandamento. Uma ordem de Deus. Se alguém botar uma lei no mundo, no Brasil, sei lá, o presidente, no mundo, tem uma lei. Ninguém pode comer e beber entre o nascer do sol e o pôr do sol. Como que a pessoa vai fiscalizar? Como que vai saber se você não está comendo em casa? Ninguém. Então, o jejum é uma relação íntima entre você e seu criador. Então, isso talvez seja um dos maiores objetivos do jejum. É educar ou reeducar, educar o ser humano a observar os mandamentos de Deus, mesmo quando ninguém está observando. Então, o jejum profeta do muçulmano, ele disse que quem jejuar o ramadã com fé e esperança na recompensa de Deus, Deus perdoará os seus pecados. Quem jejuar o ramadã? Agora, jejuar não é somente eu vou ficar sem comer e sem beber e falo palavrão e xingo e fico vendo coisa haram na internet e ofendo. Não, não. Jejuar é de verdade. É fechar a boca, fechar os olhos, aquilo que é haram. Fechar os ouvidos para aquilo que é haram. Não é cumprir os mandamentos de Deus. Por que a pessoa está jejuando? Atendendo o chamado de Deus. Aquele mesmo Allah que disse para você jejuar, ele é o mesmo Allah que disse para você fazer oração. Aquele mesmo Allah que disse não coma durante o ramadã e não beba, foi o mesmo Allah que disse não faça intriga, fofoca, bebe. Entendeu? Então, o jejum, o maior benefício do jejum é isto, é incutir no íntimo do ser humano que ele faz as coisas, faz os atos religiosos esperando a recompensa e o reconhecimento de Deus, de mais ninguém. Por que? Pensa comigo, quem que te impede, o que que me impede, quem que impede as pessoas de comer e beber escondido no ramadã? O que que impede? É a consciência, é a certeza que eu não posso, como é que eu vou enganar as pessoas na rua dizendo que eu estou de jejum e no fundo eu não estou. Então o jejum, ele educa e incute na mente, no coração do fiel, este sentimento de observância das leis divinas, mesmo sem ninguém estar vendo. Isto é a religiosidade. Religiosidade, muitas pessoas acham que religiosidade é botar aqui, eu vou botar aqui agora eu sou religioso, eu botei o hijab, eu sou religioso. Na frente de todo mundo, todo mundo é religioso. Agora, onde começa a valer o velocímetro? O velocímetro não, o taxímetro ali ó. Onde que está valendo a tua religiosidade? É quando ninguém está te observando, a não ser Deus. Esse é um grande benefício do jejum. Vamos entrar num assunto legalzinho agora? Pessoal, olha só. Então como é que se jejua? Como que se jejua? Bom, com a intenção de observar o mandamento de Deus, presente no Corão, o ensinamento do profeta Muhammad, eu intenciono um dia antes, uma noite antes, e lá pela, por exemplo, por exemplo, exemplo, não é regra, é exemplo. O exemplo é uma regra, tá? Olha só, vamos ver aqui, 5h20, 5h30 é o limite de poder se alimentar. Então, a pessoa, ela, antes, né, ela prepara uma refeição, não vai preparar feijão, arroz, batata frita, espina... Não, não é almoço 5h da manhã, não. É uma refeição leve, suave, tá ok, de boa, para manter o jejum. Então, importante, líquidos, líquidos é muito importante. Então, a pessoa, ela prepara uma refeição, toma um iogurte, come um pãozinho, come uma maçãzinha, uma bananinha, come aquilo que ela acha que vai ser o suficiente para ela. Ela come, então, chega às 5h30, ó, agora começou a oração do Fáger, eu tenho que fazer o jejum. E deu. Já tá de jejum. E fica assim até a hora do pôr do sol. Chega a hora do pôr do sol, pôr, 5h45 horas de jejum, daí sim, ela prepara a sua janta, quebra o jejum com tâmara, se não puder, tâmara com água, e faz as suas orações. É simples fazer o jejum. Agora, vamos terminar dizendo o que que quebra o jejum, o que que anula, anula o jejum. Não valeu. É comer e beber e ter relações sexuais, né, durante o dia do jejum. Comer, beber, fumar também, tá, fumar também. Fumar também é pecado e faz mal para a saúde. Não tem nem o que falar do cigarro, tá ok? Então, comer, beber e ter relações sexuais entre o nascer do sol, o nascer da alvorada, até o pôr do sol. Isto quebra o jejum, tá ok? No próximo vídeo, nós vamos falar o que não quebra o jejum. E vamos falar também o que que é permitido o jejuador fazer, tá ok?